Sejam todos bem-vindos ao Lávio José do Maceiro 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 Fiz o amor que errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Sejam todos bem-vindos ao Lávio José do Maceiro Sejam todos bem-vindos ao Lávio José do Maceiro Gente, que coisa boa estar aqui com vocês Espero que vocês curtam bastante Porque vai ser bom demais nessa tarde maravilhosa, né, Josimar? A live do Josimar não poderia deixar de me convidar Até rimou, viu? Porque aqui é a irmandade, bebê Aqui é a capacidade Com certeza, a melhor imagem, close e certo Todos os momentos únicos da minha vida Sempre ela está presente E não poderia deixar dessa live aqui com vocês, meus fãs Estar comigo Comigo Essa capacidade que eu amo extremamente Minha irmã do coração Que é anos e cumplicidade Para bagunçar o negócio aqui Porque Josimar não bebe Eu trouxe logo Samanaú Uma vodka Samanaú, né, lá de Caicó Bolacha Jucurutu Nossos patrocinadores oficiais Ah, nosso parceiro oficiais sempre, né, Jucurutu Qual é a minha câmera? Qual é a minha câmera aqui? Tá vendo? Eu cheguei para me bagunçar Ah, também tem nossos patrocinadores Belo Apetite, que eu amo Tental Clinic Ah, meu Deus, que cuida do nosso sorriso Que pastel Eita, gente, obrigada Açaí na Serra Açaí na Serra Que é de Serra Ocorá Está fazendo entrega em toda a Serra Ocorá Toda a região, né, coisa boa Ah, Maria Delivery E é maravilhoso, eu andoce Também no que pastel Açaí gosta de açaí por sua causa, viu? Ah, e foi? É, eu ia para a Josimar Josimar queria tomar um litro de açaí todinho Como é que a pessoa consegue? Agora eu estou viciada, hein Você e Nayara Nayara de madrugada ficar pedindo açaí Eu como não bebo, né, para você que já bebe Então já é ótimo Já tira aquela ressaca Organiza aí o colher, organiza aí As cervejinhas, a bebidinha Porque hoje vai ter muito som Vai ter muita música Eu já estou aqui Na Samanaú, na vodka Samanaú É nóis Ele está tomando água com gás, né, porque ele é muito fino Eu estou tomando vodka Então, já sabe, né, não posso nem falar muito besteira Então, vocês estão assistindo, sejam todos bem-vindos à live de Josimar Silva Com essa convidada especial, que é a Sandra Fernandes Vai cantar para vocês também Compartilha essa live Deixa esse comentário aí Vai no chat Faz seus pedidos Que eu vou cantar aqui com a Sandra Eu vou usar a Sandra Sandra é do Edson da Gatinha Gatinha amanhã Ah, lembra a todos Gente, deixa eu aproveitar Deixa eu aproveitar E pedir para o povo me seguirem Gente, se inscrevam no meu canal também Tá bom? Sandra Fernandes, o meu canal oficial Que eu comecei agora Estou com cento e pouco só Josimar inscritos Vamos crescer, vamos minha gente Vamos crescer esse canal Bora, bora As coisinhas dela, as coisinhas dela As minhas coisinhas, gente Bele, amor, beijo Ei E o Instagram A galera também que está curtindo A galera que não me segue ainda no Instagram Sandra Fernandes Josimar Silva, vocês já sabem É, capacidade Maravilhoso Deixa eu aqui agradecer a todos os meus parceiros Que estão passando aí na tela para vocês verem Salão Boniteza Tem tal clínica que cuida do nosso sorriso Tanto o meu como a de Sandra Belo apetite que é onde a gente se acaba num doce Maravilhoso Ah, Maria Que pastel do Imacaíba Que pastel O melhor Açaí na Serra que eu já tinha falado Jucurutu, tutu, tutu Que não pode faltar Vamos já comer essas bolachas aqui Eu vou já comer essas bolachas Jucurutu Rafa Amos de São Paulo Com vodka Semanaú Ah, também a Moana, a Peixoto Som Mais Estúdio Ah, que uma capacidade Adoro Gente, agora vamos deixar de muita conversa Eu quero aqui parabenizar todos os artistas Que estão se mobilizando Fazendo suas lives solidárias Que inclusive a Sandra participou de uma Boteco Delas Que vai ter a segunda edição A Galeras Minas de aqui de Natal Algumas, infelizmente Não podemos chamar todas Queríamos todas, na verdade Eu queria todo mundo A rega toda Para a gente fazer aquele show Mas, infelizmente Não pode, né? Ter a agumeração Então vamos fazer a segunda live Boteco Delas Mas a todos os artistas Que estão se mobilizando Fazendo suas lives em casa E aqui também em estúdio Quem quiser fazer uma live profissional Venha por aqui Para o Robson Que aqui é a capacidade, né? Então, todos os artistas Que estão ajudando nessa pandemia Que todo mundo está Está difícil para todo mundo, né? Passando a situação De estar em casa Que é sofrido E estamos aqui para alegrar Esse domingão Para vocês Vamos deixar de outra conversa E vamos cantar Bora Vamos lá Silva 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 Hoje à noite Se estiver desocupada Só se der Só se der Não Não vai dizer pra mim Que já senti saudade Não é verdade Eu e você Nada a ver É que meu pente Pega todo o seu cabelo Ouvir reclamação Do meu espelho Querendo saber de você Que dia ele vai te ver Eu juro Que pra mim pouco me importa Se eu passo Toda hora na sua porta Meu carro Uber Que me se apaixonou Na rota É Não sou eu O meu quarto Que ficou apaixonado Pra me ser independente E viciado E você Não sou eu Não estou Te quero agora E não depois Que a calma Que a medida Acerta Pela É que meu pente Pega todo o seu cabelo Ouvir reclamação Do meu espelho Querendo saber de você Que dia ele vai te ver Eu juro que pra mim pouco me importa Se eu passo toda hora Na sua porta Na sua porta Meu carro Meu Uber Me se apaixonou Na rota É É Não sou eu O meu quarto Que ficou apaixonado Pra me ser independente E viciado E você Não sou eu Não sou eu Não sou eu Meu lençado Que é agora E não depois Que a calma Tem a medida Certa Pra nós dois Não sou eu O meu quarto Que ficou apaixonado Pra me ser independente E viciado E você Não sou eu Meu lençado Que é agora E não depois Que a calma Tem a medida Certa Pra nós dois Que voz é essa Brasil Sem dormir Nossa gente Cinco horas da manhã Vou contar Cinco horas da manhã Josimar Infernizando Ele no whatsapp Josimar Pelo amor de Deus Tu não dormiu Certeza Absurdo Josimar não acorda Cinco horas da manhã No caso Ele não dormiu Gente E que voz é essa Eu já acordei Com uma voz Meia fechada Meu Deus do céu Josimar É só rebotar A música alta Pra eu cantar Jesus E chega Já tomar mais uma Vota Inclusive você tome aí Porque vai ser ela Viu Quero deixar aqui Meu beijo A todo mundo A minha segunda família Toda minha família Que está Deve estar assistindo A minha segunda É todo mundo Toda minha família Todos os meus fãs Estão me acompanhando Que curtem meu trabalho Sou muito feliz E agradeço a todos vocês Inclusive Deixa eu até Leio todos aqui Porque se eu não falar Eles vão me matar E é muita gente É Mas tem algo especial Que não pode deixar De faltar De falar Que é importante Foi um dos fundadores Que faz sua live O Ebers Eberson Alves De Alagoas Que me deu a maior força Eberson, obrigada Viu Obrigada de verdade O Elanindo Nunes De São Paulo Eita, que massa A galera de São Paulo Que está sempre comigo Todo mundo que está comigo No meu grupo oficial A galera do Pop e Forró Também Aos igues de Forró Carlos CP22 Ceará Abelha Babados de Forró Xumiara Xumiara gostosa Não posso chamar outro nome Uns dois Uns dois Um, dois, três Xumi A desbocada Do Instagram Não posso chamar Eu não posso chamar Outro palavrão É, tem que chamar Só Xuxu A Xuxa Bora de música? Agora eu vou usar ela Me usa Me abusa Pois o meu Uau Gatinha Só com uma alta dose Samanaú Essa aqui é a vodka Viu, cachaça Samanaú Gente, é muito boa E eu estou aqui no meu álcool Estou no meu álcool A pressa Josimar Toma o álcool em gel E eu estou na vodka Vou mentir Não, eu não estou na vodka não Eu estou no chá, viu gente É porque meu chá é branco Agora chega o momento dela Vai Vamos Agora Toda preparada Eita, coisa boa Levanta do sofá, mulher Vem dançar comigo assim, vem Josimar Silva Sejam muito bem-vindos Curtam bastante Solinho Sandra Fernandes Uau Gastinha, mulher Deixa eu ajeitar aqui Deixa eu me organizar aqui Cante comigo assim, vem Quero você por inteiro Só pra mim Deixa o daí de casa, vem Vem amor Vem ligeiro Me seduzir Não dá pra te fingir com ninguém É só o meu O teu amor Vai ser marcação Cerrada Aonde você for Só dá pra te coração Pra mim Dizem Vem Quero você de janeiro A janeiro Eu vou pegar no seu pé Quero você, meu homem Pra ser tua mulher Pra ser tua mulher Me deixa ser Eu quero ser tua mulher Quero suas pernas E minhas pernas Quero sua boca Em minha boca Sem teu violão Tu beijando Me deixa louca Você tem direito Sobre mim Pra fazer o que quiser Faz comigo o que quiser Você abre todos os caminhos Pra mim fazer mulher Jamais vou me dançar Dessa paixão Você é o meu primeiro E derradeiro amor Eu ando com seus pés Me dei a mão Por isso onde você for Eu vou Quero você de janeiro Pra janeiro Eu vou pegar no seu pé Quero você, meu homem Pra ser tua mulher Eu quero ser Eu quero ser tua mulher Quero suas pernas E minhas pernas Quero sua boca Em minha boca Ser teu violão Tu beijando Me deixa louca Me deixa louca Eu quero ser Eu quero ser Tem que lembrar que é Playback, hein? Pois é A gente faz uma festa assim mesmo A gente aqui e você daí Balança, mulher Chama o boizinho pra dançar Chama Dia sete, hein? E live da diva Valkyria Santos Eita, meu Deus Vem a cidade, gente Vem live Valkyria Santos Eu canto assim, ó Sem você eu não teria Motivo algum para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode apagar Jamais Vem, vem Vem, que eu te quero Amor Eu sempre fui só Por seu verdadeiro amor Meu anjo de luz Amor Rejone Não deixe tudo Pra depois O que houve O que houve entre nós dois Só o tempo Poderá dizer Eu sempre fui só Do céu pra mim Josimar Teve que falar Vamos saber Até de todo o mar Fez também Algo pra gente Lilar Uma criança Pra gente Adorar Tudo no sufoco Cante comigo assim Você não gosta mais Vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um é pro parto Sofredor Meu bairro Meu bairro Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Meu bairro Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Conto em sururu Camarão Fiz nas vidas de caju Cansei um E até maracatu Pra te fazer feliz Fui até Natal Salvador Paraíba Macapá Em Belém Você quase passou lá E eu te fiz feliz Ele não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida Robinho Cada um leva o parto Levando do sofá Mulher Meu bairro Meu bairro Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Meu bairro O nome dela é Jones e Maciua Sandra Fernandes Vem dizer Que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva o parto Sofrido Meu bairro Meu bairro Coração Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Meu bairro Meu bairro Coração Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Uh! Vem tal clínico Que pastel! Uh! Essa é a menina! Arrasta o sofá pro lado Eu sou, é, eu sou, é É, menina! Sandra Fernandes Uau! Só mais o estúdio! Oi! Há muito tempo que te quero Espero por você Dizer que estou apaixonada Mas fico calada O que vou fazer? Passe comigo, vem! Quando estou pensando Acontece com você também Esqueço Quem sou Quem nunca Um dia Lembrou, hein? De me beijar bobagem Bonito é o amor Viva sonhar Sonhar Com você Eu quero ser feliz Caio em teus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis Meu coração Meu coração É amor Desejo e paixão Sou uma acordada E apaixonada Criou coragem Pra falar de amor Você é a cara Quando eu faço O baú da gatinha Bem sim no show Edson Lima Beijo! Obrigado Edson Viu? Obrigado Edson Gente, que coisa boa Menina, tô morta E a gente Gente, a gente não ensaiou Foi na doida mesmo É, gostou desses Espero que vocês tenham gostado Josimar quer fazer um show Deixa eu falar aqui pra você Josimar, fica se mostrando aqui Botando pra cantar cinco Ser música Mas a culpa não é minha não Não me batam, viu? Agora, gente, deixa eu deixar aqui Uma dica bem bacana pra você Você que quer comprar panela Tudo da Polishop O gerente Adoro A capacidade Que fez um preço bacana Na panela Maravilhosa Que eu Faço meus ovos mexidos As pressas, por favor Que é o Lucas Viana Gerente Você que quer um desconto Especial Vai no Instagram dele Que é Lucas Viana 32 Lucas Viana 32 Ao gerente Você vai lá Já vou lá, viu? Já vai Vou lá porque lá É maravilhoso Até pra tudo Pra cinta, pra tudo, viu? Tô indo lá Pois vá Cuide a expressão Todo mundo aqui de Natal E faz pedido E faz entrega Nessa quarentena Todo mundo que está aí Vendo aí As logomarcas Que estão aí São parceiros Esse cabelo assim Brilhoso Que vocês estão vendo Que nem deu um trato Legal Que eu nem dormi direito Fiz nada Chegou lanche Foi uma boniteza Arrasou, viu? Chegou um lanche ali Ah Bela Petite Oh, Bela Petite Adoro Capacidade Adoro Amo Amo de paixão Deixa eu agradecer aqui A doutora Elisângela Aquino A minha doutora Que faz meus procedimentos estéticos, né? Você sabe, né? Que você sempre falava Que eu tenho a boca de véia Doutora Elisângela Aquino Você viu que ajoitou? Tá bem bonitinho Continua, mas Melhorou quase 100% Gente, a doutora Elisângela Aquino É sempre bom você procurar um profissional Principalmente quando a gente mexe Na área do rosto Exatamente Porque não tem volta Com ela eu confio É, meu amor Tá bom Já levantei só um pouquinho o nariz Você é faladorzinho, viu? Doutora Elisângela Aquino Meu amor Obrigada pelo carinho Te adoro demais Você é uma pessoa super iluminada Muito obrigada pela parceria Tá bom? Beijo Agradecer demais A nossa dentista Doutor Giovanni Doutora Andréa Dental Clínica Doutora Andréa Doutor Giovanni Amo, amo de paixão Ah, Maria Você pode ter um sorriso desse assim Mudou realmente a nossa vida, né? É um preço, tá? E a galera do Poporó Alex Mascarenha Que tá transmitindo Nossa live Diretamente do grupo fechado Do Poporó Que gostoso Obrigado mesmo, tá? Todo mundo Gente, obrigada Então vocês aí Que estão aí compartilhando Agradecendo demais A todos vocês A minha família Minha segunda família também Sandria Aquila A Tandara A minha Urici Que derruba o Poporó A capacidade Amém Que pastel Que pastel até o teu tel Passando a sair Tudo é boa, gente Obrigada pelo carinho de vocês A sua câmera é essa E a minha câmera é aqui Perto desse menino aqui Toda vida eu esqueço isso Meu Deus do céu Eu também fico olhando pra cá Eu fico olhando pra televisão Quero assistir Eu só cantor Aí a gente fica assim Como fosse apresentador, né? Estrou, né? Sous, 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 sous Né? Sous, melhor imagem Vocês vêem a gente nos stories Direto no Instagram Segue a Sandra Sandra F. Fernandes Sandra Fernandes Viu? Peraí que eu vou tirar esse tamanho aqui Dá licença Tirar esse tamanho Pode jogar na garota Josimar Josimar Silva Sandra Fernandes Com dois N Que eu mudei agora Porque eu mudei Ele nem sabe Nem sabe que eu mudei Deixa eu mandar um beijo Pra boneca Boneca mais amada Bianca Nicole A voz do WhatsApp Amo, Bianca gostosa Adoro A voz do WhatsApp Clínica do Mega Hair É quem cuida do meu visor A minha química Quem faz é Neto Oliver Meu cabeleireiro maravilhoso Mas o meu Mega Hair Super Naturation Na micro cápsula Quem cuida É o Clínica do Mega Hair Gente Eu super indico pra vocês David Multimarca Vão me curtir no Instagram Lá Que lá tem tudo Tá bom Sandra Fernandes Com dois N Minha câmera é essa aqui Oi David Multimarca De Fortaleza Maria Tem tanta gente Já falei Também Todo mundo aqui Beninha meu amor Corretora Capacidade Todo mundo Dia primeiro Foi o dia do trabalhador Todos nós Que trabalhamos na música Estamos aqui Fazendo O que nós Mais amamos Quero cantar Pra vocês Neste domingo Quero parabenizar Todos os trabalhadores Neste dia nosso Tão especial E que Logo Isso vai passar Vamos manter a fé Né E quem quiser fazer Sua doação Tá o QR Code aqui Acredito que é desse lado Não estou vendo aqui Mas acredito que é desse lado Nem estou vendo eu Cadê eu? Não estou vendo Mas acredito que está Desse lado aqui Tá não? QR Code aqui Quem quiser fazer Sua doação É quando aparecer A gente mostra Gente olha Fomos os primeiros A parar E vamos ser os últimos A voltar a trabalhar Então assim Quem puder ajudar Não é isso O Josimar E assim Tá bem difícil Mas vamos ter fé Vamos focar Fé é o principal Que não podemos perder Tudo isso vai passar Tudo vai ficar bem Exatamente Inclusive Inclusive tem uma campanha Que é Tá aqui ó Mais uma noite Mais uma noite sem fome Né Ai que legal Que estão fazendo Eu fiz Parte dessa Dessa campanha Que está aparecendo aí Mais uma noite sem fome Que são pessoas voluntárias Que se mobilizam Vão Uma área mais rural Que não tem aquela coisa E vai lá com a sopra Para entregar para eles Isso é um momento Isso é maravilhoso De abraçar Mesmo que É um momento de ajudar o próximo Exatamente Na verdade A gente sempre tem Mais uma noite sem fome Eu fiz questão de fazer parte De ajudar essa instituição Que está aí Mais uma noite sem fome É Lindo Gente Parabéns Parabéns pela iniciativa De verdade Isso é muito importante Estamos no mundo Para ajudar o próximo O Lucas Sazen Tá faltando o nome dele Aparecer na 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 Aqui na live Lucas O Lucas Viana Da Polishop Lucas Viana Beijo Tá faltando Vou falar contigo Tá Pois é Vou falar lá em cinta Então vamos Todo mundo Nesse momento Tão Se unir E vou cantar essa música Tão Vai meu amor Pra nação Fecha Maravilhoso Sou fã desse cara Ele tem que me chamar Olha aqui Josimar Silva Eu sei que tudo vai ficar bem E as minhas lágrimas vão secar Eu sei que tudo vai ficar bem E essas feridas vão secar Tinha caindo Para o mundo Tinha caindo Tinha caindo Tinha caindo Tinha caindo Me pede de sorrir É tudo que eu já pedi É tudo que eu já pedi Eu fechei os olhos e pedi Para quando a vida De eu não estar aqui Mas Sei que não é fácil assim Mas vou aprender no fim Minhas mãos se unem Para que Tire do meu peito Que é de ruim Vou dizer Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E essas feridas vão secar Que é de ruim E essas feridas vão secar É tudo que eu já pedi Tudo vai ficar bem E isso vai ser E eu fechei os olhos assim Não marcar Vai embora Sei que não é fácil assim Mas vou aprender no fim Minhas mãos Tire do meu peito que é de ruim Vou dizer, tudo vai ficar bem E as minhas lágrimas vão secar Tudo vai ficar bem E essas feridas vão se curar Se esse é o top, de novo vou amar Se esse é o top, de novo vou amar Enquanto mais eu percebo Mais percebo que sou E Deus Que coisa linda Japa, beijo! A galera, todo mundo nos assistindo Mandando aqui no WhatsApp, mandando no direct Doutora Lisângela Aquino Natália, lá do Rio de Janeiro Prima, te amo Morrendo de saudade de tu Berg Silva Pedro Fernandes Minha família, todo mundo em casa assistindo Gente, muito obrigada Amo vocês Deixa eu deixar meu beijo todo carinhoso A deliciaria gourmet Que eu conheci lá no aniversário da Val Da bagunça da Val Que estava lá Deliciaria gourmet Que os doces e a capacidade Que eu inclusive vou fazer o aniversário dela Que eu não esqueci Ave Maria, eu amo de paixão E se eu tiver em Natal Eu vou me jogar também, tá? Porque quem gosta de doce está aqui Pior que formiga Então vamos lá Pois se não Docearia gourmet É, tanta gente aqui mandando para me falar Só que tanta gente Eu acho que congestionou É muita gente E assim A gente não pode ficar falando muito Porque tem um povo que fica revoltado E fica esculhambando a gente lá Vindo no chat O Elson Ferreira de Penedo Agosto está assistindo também A galera de Penedo O Elson Ferreira de Cássia Selene Meu querido Gilian Gil Jamassa Jucurututututu Vamos lá de música Tique Heróis Meu amor Um beijo Meu assessor maravilhoso Também ligadinho Um beijo Essa aqui Composição da minha amiga Mara Fabanelli O nome da canção É que eu sei sofrer Sei o que deu em você Mas vou dizer que vai se arrepender Dessa vez não sou eu que vai chorar Vou procurar alguém Alguém que possa me fazer feliz Você não sabe o quanto sofri Por isso vou dizer Que se me sofrer Que se me sofrer Vou te esquecer Esquecer Relata meu nome Nesse som Vou te esquecer Esquecer Relata meu nome Nesse som E não volte mais 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 Não sei o que deu em você Mas vou dizer que vai se arrepender Dessa vez não sou eu que vai chorar Quem vai chorar Vou procurar alguém Alguém que possa A canção linda da minha amiga Mara Fabanelli Nome da canção É a canção linda da minha amiga Mara Fabanelli Por isso vou dizer Que se me sofrer Quem se perde de casa vai cantar Vou te esquecer Esquecer Relata meu nome Nesse som Vou te esquecer De esquecer De esquecer Relata meu nome Nesse som E não volte mais Não volte mais Não volte mais Ei, minha galera Que saudade de vocês Que saudade do palco Por isso vou dizer Que se me sofrer Que se me sofrer Vou te esquecer Vou te esquecer Vou te esquecer De esquecer Relata meu nome Nesse som Que se me sofrer E não volte mais Não volte mais Não volte mais Não volte mais Não pode chamar palavrão não, né? Deixa eu tomar uma dose então, que tá aqui. Não volte mais coronavírus. Não volte mais. Vai-te embora, vai-te embora coronavírus. Meu Deus, gente, eu não vou cantar mais não. Vou ficar aqui só apresentando, falando dos patrocinadores, porque se eu for cantar eu vou passar vergonha, né nego? Beijo de coisa. Pelo amor de Deus, que voz do caramba. Sem derrubar. Aqui, minha filha, pelo amor de Deus. É aqui, a minha câmera é essa? Oi, gente, é porque eu sempre tô olhando pra ali. Mas minha câmera... Tá vendo? Eu saí da câmera, a culpa é de vocês. A minha câmera é essa aqui, é tudinha. Como é um técnico de som que eu não toda vez esqueço, hein? É tudinha. Epa, ó o foco aí, hein? Ó esse foco aí, ó, câmera-man. Euclides. Atson. Galera do YouTube, espero que vocês estejam gostando, né, Josmar? Fizemos tudo com muito carinho, Josmar. Tô fazendo tudo com muito carinho, tô muito feliz de estar fazendo parte desse trabalho do Josmar. É um meio, graças a Deus, que encontramos de ficar conectado um pouco com vocês, né? Porque estamos passando por um momento tão difícil, um momento tão delicado da nossa vida. E os artistas, a gente tá acostumado a estar viajando, eu tava até falando, eu tava acostumado a viajar e tal, passar dias e dias fora de casa. Tô tanto tempo dentro de casa que eu não aguento mais, não. Tô aguentando nem olhar pra cara do marido. Tem dia que eu mando, sabe? Eu não tô aguentando mais, não. Eu tô falando sério. É verdade. É um momento muito difícil. Eu brinco, mas é um momento muito difícil. É um momento de se unir, quando Josmar fez o convite. Eu fiquei muito feliz, porque ele nem precisava fazer o convite, porque vai me jogar, né? Com certeza. Josmar, eu vou fazer, porque ele nem me convida. Josmar, tu vai fazer o quê? Eu vou fazer uma live. Eu vou também, viu? A Sandra tá em todos os momentos da minha vida ainda. Não posso nem cheirar. Ela pode. Eu amo. Te amo. Tu sabe que eu te amo, né? Um pouquinho de água não é basta. Não, pelo amor de Deus. Eu tô aqui o dia todo em couturado. Não é? Mas eu quero aqui agradecer a todos os fãs que estão se mobilizando. E, principalmente, minha gente, todos os artistas que estão se mobilizando a fazer live. Você sabe que isso é importante, fazer a doação. Então, todas as lives. Não só as artistas nacionais, que têm uma proporção de números grandes. Com certeza. Isso que faz pra ajudar as pessoas, mas sim aqueles locais e regionais. Então, segure a campanha. A gente não pode segurar na mão naquela questão desse negócio, mas quem puder doar com cinco, com qual valor que puder, já vai estar ajudando pra arrecadar pra aquelas pessoas que realmente precisam. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Do ladinho do in. Faz a sua doação com o que você puder. O que você puder ajudar vai ser muito, muito bem-vindo, gente. Muito obrigada. Como eu falei, fomos os primeiros a parar, né? Não sabemos nem quando que voltar. Só Deus sabe quando vamos voltar. Tá previsto só o próximo ano. Então, assim, a gente vai se virando como pode, né? Meu querido, RO, Produções e Eventos, Romilson lá de Aracaju, que a gente tava prevendo fazer o São João. Também a galera do Sol Mais Um, que eu tô sempre tô lá no Sol Mais Um. A Vogue Natal, todas as casas de show daqui de Natal. Verdade. Todas as casas de show tão assim, paradas, e eu acho que a gente sente falta. Você que trabalha na gatinha manhosa. Uma simpesa, muito difícil. A Mari, o Edson fez uma live maravilhosa. Maravilhosa? O pessoal tá perguntando. Ah, você não vai fazer a live? Gente, é muito distante. A gatinha lá de Serra Talhada, pra quem não sabe, no Pernambuco, Serra Talhada. Eu moro em Natal, então, assim, fica muito difícil pra viajar. As coisas não tão fáceis. Então, vou ficar fazendo uma live por aqui, por Natal. Fiz o boteco delas, vamos ter a segunda edição do boteco delas. Espero que vocês curtam. Se inscrevam no meu canal, aproveitem, se inscrevam no meu canal. Tô precisando muito que vocês se inscrevam no meu canal, porque só tem cento e poucos inscritos. Então, assim, na verdade, eu comecei agora, né? Então, me sigam no Instagram, Sandra Fernandes. Ah, Sandrinha, deixa eu falar aqui, mas uma coisa importante que você fez no boteco dela, que foi a Joélica, minha amiga também, que eu amo. Ah, a Carly Fonseca, Joélica de Mês. A Carly Fonseca, que é da Cavaleiro de Chuporró. Ah, maravilhosa. A TT Pessoa, que dia 10 tem live do Circuito Musical, eu vou estar assistindo. É verdade, é verdade. Dia 7 tem a da Valkyria. A Gisele também. Gisele, Gisele Alves. Todo mundo. Dia 7 tem da Valkyria Santos. Amo minha diva máster. Dia 10 também tem live do Circuito Musical, eu vou estar assistindo. Então, todos os artistas que estão fazendo live, é muito bom a gente estar em casa assistindo, mas que esse coronavírus saia logo. Passe logo para a gente voltar a trabalhar. Porque eu já estou coberto de máscara, em cobertor, em casa. Vamos lá. Vai. Parabéns a todos os meus amigos, na calcinha preta, que fez uma live maravilhosa. Perfeito. Bel, Paulinha, Silvana, Daniel. Daniel, Silvana, Paulinha, arrasaram. Em homenagem a vocês. Solta. Como é que você foi embora, sem dizer pelo menos adeus? Vamos lá, minha gente. Direto ao seu coração apaixonado, meus amigos. Essa banda maravilhosa. Calcinha preta. Como é que você foi embora, sem dizer pelo menos adeus? Me fiz sofrer tanto assim, meu coração apaixonado por você. Como é que você foi embora, sem dizer pelo menos adeus? Como é que você depois liga, pra dizer que está repetida? Que foi embora, mas que vai lutar, pedindo pro meu coração, meu lugar. Que foi embora. Que não é que você foi embora, sem dizer pelo menos adeus? Agora que você foi enquanto adeus? Que me deu tanto amor E que nunca deixa frio Mas eu achei um cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa frio Essa aqui, que os meus fãs amam quando eu canto essa canção É uma homenagem a Silvana Aquino e a minha mãe, que eu amo demais Amor, eu sempre estive sozinho Eu nunca me importei E adoro você, você me estarei Vamos deixar sozinha Eu não vou Vamos deixar sozinha A noite passa devagar Estou aqui dentro do sol No chique-taque do relógio Me aqueça com os teus Me soz Gostaria de saber onde você está Hoje à noite Você não vai acabar Sozinha Eu sempre estive sozinho Eu nunca me importei E adoro você Você me estarei Vamos deixar sozinha Eu não vou Vamos deixar sozinha Você não sabe O que eu fiz Está de volta aos palcos da vida Com todos vocês, meus fãs Estamos esperando esse momento, Josmar Que voz é essa, cara? Salve Deus Salve Deus, salve Deus Senhor, que voz é essa? Raíssa Leite Todo mundo ligadinho Dani, beijo Dani Santos Gente, muito obrigada Minha irmã Zé Linha Que está nos assistindo também Minha família Meu cunhado Fran Gente, é tanta gente Para mandar beijo Samer Bronze Que é minha patrocinadora oficial Que deixa com aquela marquinha Do sucesso Nunca mais eu fiz, né amiga? Meu querido Juan Juan da Saída Serra De Serro Corá Que ama Ave Maria Tem Hortêncio Meu amigo De Fortaleza Que trabalhou com a Elisa Ave Maria Amo demais Ei, manda um beijo para a Rejane Vai Rejane, meu amor Mãe de Saída Estava lá em Sandrata Comendo coxinha Não foi? Que eu estava vendo Para as histórias, viu? Rejane, amo demais O mestre Gustavo A mãe da Sandra A mãe da Sandra Todo mundo Beninha Iraneide Dudu Ah, Tiago Todo mundo Ai, minha gente Tanta gente Tanta gente Nenê, beijo A galera do Guarapes também Nos assistindo Todo mundo ligadinho A galera massa de Macaíba O pessoal do Guarapes Galera de Filipe Camarão Gente, obrigada pelo carinho Obrigada, 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 obrigada Obrigada Precisamos muito de vocês nesse momento Quero deixar um beijo todo carinhoso A minha mami de Janeide Eu não tenho mais mãe Mas ela me adotou como mãe Ah, Maria, quero Joselene, beijo A Márcio Santos Cabeleiro de Itaparaíba E João Pessoa Tanta gente aqui O Eberson Alves Que não posso deixar de faltar Diego Ferreira de Macaíba Todo mundo A galera de Empesa de Macaíba Inclusive O que pastel Meu parceiro Fiel de que pastel Ah, Maria Dental Clínica Gabi, meu amor Um beijo Bel Obrigada pelo carinho de vocês De sempre Gente, que maravilha Tanta gente pra mandar um alô Tanta gente pra mandar um alô Que vocês não tem noção A gente fica até Mas se sintam abraçados Tá bom? Se a gente esquecer de alguém Não fiquem com raiva, não Tá certo? Porque é muita gente Dental Clínica Doutor Giovanni Gente, ele mudou realmente Meu sorriso Nosso sorriso, né, Josmar? Meu Deus do céu Meu irmão Beto Neide Jailto Meu irmão Todo mundo Todo mundo assistindo Todo mundo assistindo Termina essa live Vou tomar essa Um beijo pra Lingeirinho Um beijo pra Lingeirinho Um beijo pro meu pai Pra minha mãe Pra todo mundo Baixou a Xuxa Foi, mas eu tô morta Não sou a Xuxa Mas sou a Mara Eu já baixei Faz tempo Desde o começo Vamos lá Robinho O que a gente solta aí De música Josimar Silva Esse é o menino Daqui a pouco você vai cantar comigo Viu, Sérgio? Não vai ficar só bebendo aí não Na galera de casa Esse é o momento que você vai fazer Eu vou fazer bebê e assistir seu show De casamento Eu pensei Encontrar algumas flores Só pra chamar Mas a que sim Eu sei Uma picada de romance é bom Meu bem Vou pedir a tua mão Eu pensei Então case-se comigo numa noite de luar Uma manhã, um dia, um domingo Será que o doutrinador Me casa Vai te chamar Sou André aqui Dá pra casar, hein? Case-se comigo na igreja Meu papel Estilo pro corpo Que no ar de mel Diga sim pra mim Sim pra mim Toma conta de mim Toma conta de mim Ai, amado, cara, quanto tempo sem te ver A saudade tá machucando do peito Minha vida é só em tudo Desde nossa cama só tá faltando você Tá difícil, já fiz de tudo pra esquecer Tá difícil dominar o coração Vim no nosso quarto As lindanças desse amor Sinto o cheiro do perfume que você deixou O lençol da nossa cama Manda, Thiago Barreto Caral, meus amigos, esse casal lindo Vem dizer que dá me amar Vem dizer que dá me amar Toma conta de mim Me informe em teus braços Só você que não vê que a saudade Você tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajude a viver Eu te juro Eu tô aqui assistindo ao live Dá licença, obrigada Não, não é só pra assistir não, querida Eu vim pra beber, pra conversar, pra assistir ao live Eu vim pra te ver Pra te conhecer A calcinha preta Vim de calcinha preta também Botei uma calcinha preta Porque tem que estar toda de preto, né? Não importa Robinho Onde é que tá aí? Vamos usar ela Bota ela aquela Tá? Tá ligado? Aquela? Aquela? Tá ligado? Água com açúcar, é? É? É, vai, vai, vai Vamos! Sucesso! Luan Santana, que amo Meu Deus, eu amo essa música Se eu conseguir entrar no playback direito Tá ótimo Gente, é ao vivo, é playback A gente não ensaiou Tá todo mundo aqui, ó Tá bom? E suando, né? Ai, tão quentinho E você, já fez sua doação? O reclúdio é que tá aqui desse lado Desse lado aqui, ó Aos preços, por favor Ah, aqui Tá bom Bora? Bora? Se eu caminhar com ele, caçou Quer água com açúcar, ó O meu amor E sem te contar que a água acabou O açúcar que tem é só O meu amor Que coincidência Eu sozinha e você só Por que que a gente não se amar? Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Quem sabe solta a mão de coração comigo assim, ó Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não servir, se joga fora Vai embora e diz que não deu Que não deu Mas antes disso Prove um beijo meu Eu sei você quer desistir do amor Que coincidência Que coincidência Eu sozinha e você só Por que que a gente não se amar? Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir do amor Mas eu tenho opção Segura essa opção aí, vai Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não servir, se não servir, se joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso Prove um beijo meu Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não servir, se não servir, se joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso Prove um beijo meu Não vai embora assim Um beijo meu Eu fico até com vergonha de cantar depois de Josimar, não é? Não esquece, não esquece Que voz, meu amor Tem que respeitar Acontece? Um pouco É, tô ao vivo, né? Esqueci Ei, todo mundo no comentário ali Sai, menina Sai, menina Tu tem filha Chega em casa Chega assim, atirando a roupa Ah, deixa eu deixar um recado Muito importante A gente que chega em casa O povo não tava vendo A gente sai A gente vai comprar As nossas necessidades No supermercado O necessário É você chegar em casa Tomar um banho Vai dar tirar a roupa Jogar, né? Lavar Lá, lá vai A gente não sabe O que a gente pegou, né? Tem que se cuidar É, exatamente Tá passando um momento Muito complicado, né? Exatamente Tá vendo? Ainda bem que eu cantei Porque o povo já vai aqui Errei, vai cantar não, é? Viu só beber, foi? E é, bicho-maria Foi E eu aqui Tô bebendo Eu vou usar você Não, Josimar Deixa eu beber mais um pouquinho Deixa eu secar esse litro aqui De vodka Ó, é o pessoal daqui Da produção É, era pra botar Vou botar aqui Bem direitinho Oi, produção Peraí É o que, Ju? Aí Pode soltar aí, Robinho Solta aí, meu filho Solta aí que o povo Quer música O povo não tá reclamando Lá no chat, viu? Não vão cantar não, é? Ou, tá pra esperar um pouquinho, não? E tem que falar dos patrocinadores também, gente Né? Tem que falar dos patrocinadores Bora Rafa Beijo Summer Bronze Pode soltar, Robinho Josimar Silva Sucesso Sucesso Se me fez voar Sem sair do chão Meu cheiro Me invadiu Meu ar O coração foi Amigo Foi logo o amor Eu te beijei Eu te amei E amei Foi logo o amor Eu te beijei Eu te amei E amei Foi logo o amor Foi logo o amor Foi logo o amor Eu te beijei Quando eu te amei Foi logo o amor 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 Se me fez voar Se sair do chão Se saiu do chão O cheiro invade o meu ar Foi logo o amor Agora só foi Amigo Foi logo o amor Eu te beijei Eu te beijei Quando eu te amei Foi logo o amor Eu te beijei Quando eu te amei Foi logo o amor Foi logo o amor Foi logo o amor Foi logo o amor Eu te beijei Quando eu te amei E amei Foi logo o amor 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 Eu te beijei Quando eu te amei Foi logo o amor Essa música aqui já me lembro do Anderson Lopes, a favorita, Rafinha Foi logo amor, foi logo amor, foi logo amor Quando eu te rejei, quando eu te amei Foi logo amor Gente, que delícia, tá vendo? Sucesso É complicado cantar depois que você abre a boca Meu amigo, que voz maravilhosa Japa Ramalho, meu amor, te amo, amiga Tá vendo aí, Lucas, agora apareceu, viu, Lucas? Agora apareceu, Lucas Viana Lucas Viana, 32 Esse é o gerente da Polishop, quem quiser desconto? Meu amor, ele já falou aqui comigo, dizendo que quer mandar uma cinta pra eu treinar, ó Tô precisando, amigo, vai, manda Também tem o Erlanildo Nunes, de São Paulo E o Herberson Alves Herberson Alves Eu acho que eu vou beber mais Não vou beber mais, né, gente? Não, não dê um pessoal ali, não Quase que eu ia dizer o nome Acontece Meu querido Fernando Meu querido Fernando e esse casal maravilhoso de Anaína, tá assistindo Emerson Henrique também De Alagoas Henrique também daqui Ah, de Piauí A galera do Piauí E o Herberson Alves que sempre tava comigo Dando força Eu preocupado pra fazer essa live Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo E eu sem dormir Deixa um beijo todo carinho Essa é a assessora da Sandra Sem dormir tá com essa voz A assessora da Sandra Aqui de Natal É Nayara Nayara, é verdade Minha assessora aqui João Pessoa é Tiqueiroz E Natal é Nayara A minha me abandonou Agora pegou um sanfoneiro e me abandonou Arraindo os bolos, tu acha? Dá três tapas na cara dela Ela tá com diamante negra agora Virou um chocolate branco Um diamante negra, pronto Dá três tapas na cara dela Pelo amor de Deus Mas são anjos, né, na nossa vida Na verdade, são famílias Ah, um anjo Nayara é uma pessoa que... Ah, Maria, não posso nem falar É só puxando o fole Agora, minha assessora Tá só puxando o fole Minha Sandra tá assim Tomás, Sandra é mulher Faça um bolinho de milho, mulher Manda um bolinho de milho Eu tô sabendo que tem um vídeo aí Pra soltar Tem um vídeo aí, é? Tem um vídeo, é? É? Então solta aí, quero ver Solta o vídeo, eu quero assistir também, vai Hoje eu vou deixar o meu recado Mais que especial pra você Josna Silva Você é meu amigo, meu irmão Que mora aqui dentro do meu coração Que eu produzi sua live com o maior prazer Eu deixo o meu recadinho O meu amor Eu não vou estar presente aí De corpo, mas de alma Você sabe que a gente tá sempre juntinho E um beijo também pra minha amiga Ela que é uma gatinha Amanhosa Sandra Fernandes, querida Você sabe que você mora aqui também Sucesso Muita luz, muita paz pra vocês Estou amando a live Eu, Thaísa Soares Diretamento da Itália Te amo Na live de Josmar Silva Um beijo, meu amor Um beijo Um beijo Tudo carinhoso Eu sempre falo com ela, né? A gente sempre fala, na verdade A gente tem uma ligação muito forte A Thaísa, além de ser a capacidade De estar lá na Itália Foi apresentadora oficial Da Parada LGBT A gente participou Inclusive eu quero deixar um beijo Todo carinhoso Ao Tony que faz a Valentina Que tá sempre aqui também no programa Ao Tony Quando eu falei com o Tony Que faz a Valentina Eu falo com o Robson na hora Então eu agradeço demais A essa equipe que tem por trás Que são pessoas que ajudam Que é muito importante É nesse momento que a gente vê Quem é que está do nosso lado, sabia? É verdade Então Por isso que eu chamei a Sandra, né? Eu sei que ela não ia dizer Ela ia dar um não a mim Eu tenho certeza que ela não ia dar um não Eu ia dizer não Oxi Por isso que eu falei Você não precisa nem convidar Quando você falasse Amiga, eu vou fazer uma live Você ouviu também Meu querido Rafa Ramos De São Paulo Que vende tênis e boné A capacidade São mais estúdio que você deu Os playbacks tops Do meu CD Salão Boniteza Todos os patrocinadores Que estão passando aí Muitíssimo obrigado A cada um de vocês Com meus parceiros Belo Apetite Summer Bronze Vitória, meu amor Um beijo Que pastel, tel, tel, tel Ah, já chegou a encomenda Do Belo Apetite? Chegue Menina, vai tomar um banho Chegou, foi? Eu peguei uma toalhinha aqui Pra tu tomar um É porque tu tomou um banho Né? Afa Maria É a mais linda de mãe Agora pronto Tira toda Tira aí não, menina É assim, ó Só Pra você ver como ela cuida de mim De um jeito, né, menina? É um carinho Imagina O povo vai pensar que eu tô Coisando, viu? Tá, deve ser ruim Solta, Robinho Josimar Silva Eita, menino Dia 10 E live dessa banda maravilhosa Circuito Musical Eita, pessoal Marquinhos Carreira Eita, circuitão São homenagem carinhosa Mas de quando você me provoca Detece quando evitas me tocar Sabe cantar? Assim aumenta mais o meu desejo Eu espero por teu beijo E ele nada lhe chegar Ah, se eu pudesse te roubar amor Eu já me levaria Pra outro mundo outro lugar Então matava-se minhas vontades Entre sonhos, liberdades Entre beijos e luar Se não me amas Por que me beijas? Se não me queres Por que estás perto de mim? É por isso que eu te digo Todo amor tem seu castigo E você é o meu gostoso amor Se não me amas Por que me beijas? Se não me queres Por que estás perto de mim? É por isso que eu te digo Todo amor tem seu castigo E você é o meu gostoso amor Tete, pessoal Tete, menina Vamos Dia 10 e live dessa banda maravilhosa No canal do Circuito Musical Se inscreve no canal Se inscreve no canal Te cuide do musical Que tem live dia 10 Canta, Sandrinha No canal do Circuito Musical 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 Se inscreve no canal do Circuito Musical 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 No 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 Circuito VorC No Circuito Musical No Circuito Musical No Circuito Musical Eu vi que já estava lá, eu botei na minha televisão Assisti, que é Ele se me ama Tem o que eu preciso Me dar prazer na cama Depois falar comigo Eita, adorava Me olhou, te olhei Paqueiro, paqueiro E daí então, bateu a química Eita, era bom, viu? Tem muita gente, muita coisa Que lembra dessas músicas Muito, 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 muito Aí, vocês querem conferir isso aí Vocês se inscrevem no canal da Sandra Que lá tem os melhores momentos O canal dela, que ela fez O momento dela do DVD É uma caô, momentos lindos também Tem também, da gatinha manhosa Que todo mundo conhece, com certeza Sai de mim, tristeza Deixa o vento te levar Sai de mim, que o tempo vai dizer Se pode ser outra alguém Se ainda pode ser você Também tem, da Banda Incante Que você fez parte da Banda Incante I, 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 I Sonhei com você Cada dia a mais I, 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 I De imagina em luz O nosso amor se faz Pra sempre Vou te amar Minha vida Quero te dar Eita coisa boa A gente entrou dois tom a mais, eu acho Poxa Ai, que coisa boa Solta, Robinho, vai É, sou eu? Obrigada Vou tomar só uma dose aqui, tá bom de ir, chá Me diz o que é que eu faço pra você acreditar E esse coração de agora em seu lugar E não vai conseguir se acostumar Pois sua falta chega a incomodar Congela tudo sem o seu calor Faça o sofá, vem dançar A vontade que eu tenho é o sucesso, cavaleiro de forró Maria, beijo Deu pra baixo pra vocês, ó A vontade que eu tenho é cruzar os sete mares à procura de um lugar Uma ilha pra ninguém nos encontrar Viver pra te amar sim, sem pressa de chegar A vontade que eu tenho é cruzar os sete mares no disco voador E pra amar e desfrutar todo esse amor Volta você no colo e terminar Te amar como se deve amar Me diz o que é que eu faço pra você acreditar Que esse coração ainda guarda o seu lugar E não vai conseguir se acostumar Pois sua falta chega a incomodar Congela tudo sem o seu calor E a te amei não foi mentira Se eu me entreguei foi por amor Tanta solidão em minha vida Tanta solidão em minha vida Tão longe da sua paixão Se eu te amei não foi mentira Se eu me entreguei foi por amor Tanta solidão em minha vida Vem assaltar meu coração Dizem o que é que eu faço Pra você acreditar E esse coração ainda guarda o seu lugar E não vai conseguir se acostumar Pois sua falta chega a incomodar Congela tudo sem o seu calor Te amei não foi mentira Se eu me entreguei foi por amor Tanta solidão em minha vida Tanta solidão em minha vida Longe da sua paixão Se eu te amei não foi mentira Se eu me entreguei foi por amor Tanta solidão em minha vida 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 Venha salvar meu coração Meu coração Venha salvar meu coração Uau! Ou como eu sou o ó, né, Jo? Tu é tão chique, uau! Quem me conhece sabe A nossa eterna rainha, a Lisa Clívia É Lisa Clívia Sérgio Mais amigas até acabar com o forró Espere e não vá Agora acabou Me deixa falar Adeus, eu já vou Eu preciso te dizer que ela Não é que você pensa, não Então eu já não vou Deixe a versão do avião Adeus Espere meu amor Não pegue esse avião Não deixe quem te ama aqui Não leve o meu coração Eu tenho tanto pra falar Eu tenho uma explicação Você precisa acreditar Você tá fazendo confusão Não adianta me impedir Pra esquecer Eu não aceito a traição Eu vi você Eu vi você beijando ela Até presente você deu pra ela Nunca jamais Se for uma mulher mais nova Você me trocou Espere e não vá Agora acabou Me deixa falar Adeus, eu já vou Eu preciso te dizer que ela Não é que você pensa, não E pena já não faz o fim Já vai sair do avião Adeus Adeus Santa Fernandes Não adianta me impedir Eu não aceito a traição Eu vi você beijando ela Até presente você deu pra ela E por uma mulher mais nova Você me entrou Espere meu amor Agora acabou Me deixa falar Adeus, eu já vou Eu preciso te dizer que ela Não é que você pensa, não E pena já não pode ouvir Já vai sair do avião Lucas Diana, beijo Beto, Lucas Pelo apetite Doutora Elisângela Aquino Obrigada pelo carinho Adeus Vitória, meu amor Te amo Tô morrendo de saudade de tu Nega Summer Bronze Jardel, cheiro Tô nessa Eu tô falando nessa câmera Gente, quem quiser fazer Sua doação Aqui, ó Aqui, ó Aqui A gente acertou Por favor, as pressas, por favor Somos muito craques As pressas Faça já a sua doação Gente, é sério Nós, patrocinadores, por favor Fica brincando assim pra descontrair É pra descontrair, né Josmar Eu acho que por isso que Josmar trouxe Eu vou levar a Sandra Que a Sandra é doida Aí fica Pra mim dançar Deu certo demais É porque a gente tem o controle um do outro Salão boniteza A gente se completa Dental clínica Ah Clínica do Mega Real Robson Estúdio aqui A capacidade N N N N N N N N N NMP Estúdio Robson A capacidade Quem quiser fazer a sua live Não esquece de entrar em contato com o Robson É Né NMP Sou mais estúdio Aquele de Cristóvão É o que meu amor? Diga Pra mim, né? Coloquei aqui agora É Ai, a produção Dá pra aparecer Já o recadinho da galera Já, Robson? Belo apetite Que pastel Tem que chegar perto Porque eu sou meia cega Tem que ficar pertinho aqui É, meu amor Chega uma idade Já apareceu Já apareceu já Os recados Já, galera Já dá pra passar Apareceu um bocadinho aqui Viu? Divanei De beijo, meu amor Obrigada, querida Cheiro Galera do Facebook Também Entrando em contato com a gente Eu preciso de uma pandemia Igual a essa Para que as pessoas Percebessem Que ninguém é melhor Que o outro Exatamente Famoso e nem anônimo Gostei Cara, eu vou pegar essa frase aqui Eu vou postar uma foto Com essa frase Gostei Gostei de verdade É verdade Gente, vamos ajudar Precisamos Ajudar eles precisam muito É verdade Precisamos mesmo É verdade Tá todo mundo Num barco só Não tem melhor Tony Nem pior que ninguém Tony Ah, Tony tá aí Tony Rodrigues A Valentina Um beijo, Tony Um beijo, meu amor Deus te abençoe Você e toda a sua família Eu que agradeço Márcio pelo carinho Tony Ah, Maria Tava na parada LGBT Com a gente A Valentina Eita, que massa Ah, que fez a Bethesda Lembra? Eita, massa Aquela que tava de vermelho Arrasando Tony, meu amor Um beijo Que depois desmontou Fiquei passada Macho todo desmontou Fiquei morta Sério Depois que ele desmontou Fiquei morta Maravilhosa Menina O que é isso? É um close maravilhoso O que, Ana? Ana Lígia Ana Lígia, amor O que é que tu quer, mulher? Que a gente vai pro hospital Não entendi, não Esse recado Tem que vir aqui Pro hospital Ah Hospital Ah, chega Agora eu lembrei Da minha canicólica Vai, Rostão Joga Vai, Rostão Vai, Rostão Vai, vai Giovaneira Obrigada, querida De novo Solta aí outra Vai, Rostão Vai, Rostão DJ Rostão 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 Ele fica botando A pele no povo Mas vamos lá Meus amigos Já calcinha preta Que fez um sucesso Maravilhoso Nesta live Amor demais Lembra dos momentos Que te amei demais Foi assim Só nos dois na praia E eu me perdi Foi a morte mais louca por ti Foi a morte mais louca por ti Amor demais Lembra dos momentos Lembra dos momentos Nunca por ti Foi a morte mais louca por ti Josi, eu me perdi Josi, Maravilhoso E eu me perdi Ainda sou de fim A falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que subir A minha estrada Quem sabe Quem sabe eu acho alguém Pra me fazer feliz Que quero tudo aquilo Que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira ver Direto a seu coração apaixonado Josi, Marciu Tem como que é assim, ó E sou sozinho E de outra vez Não vou sem desprez E não tenho em nada Você me errei Tudo aconteceu Não foi nada mais Nem grau na seada Pensamentos Absurdo Caiu o meu mundo Ai, só de mim Não falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu acho alguém Pra me fazer feliz Quem queira tudo aquilo Que você não quis Quem sabe a minha vida E quem me queira Pensamentos loucos Que povoam Essa minha solidão Que o sonho diz que não A minha estrada Quem sabe eu acho alguém Pra me fazer feliz Que quero tudo aquilo Que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor Que que me queira Que que me queira Eu dormi a noite todinha, tô lascada aqui. Eu não dormi. Massa jucurutu, olha. Vou já abrir esse pacote de bolacha, viu? Jucurutu, tutu, tutu, tutu. Ave Maria, Juliã. Isso aqui com meus ovos mexidos é bom demais, jucurutu. Eu já abri esse pacote de bolacha pra comer. Ai, meu Deus. Não pode não, porque tampa as cordas de boca. Ei, chegou a encomenda do Belo Apetite, chegou? Chegou faz tempo. Ei, Robson. Faz tempo que eu já vi ali que eu já quero comer. Cadê? Traga aí pra mim ver, pra mostrar aqui pro povo, pra povo ver. Cadê? Eu vou comer não, porque eu tô de dieta. Ah, eu quero ver. Cadê? Chegou. Belo Apetite. Eita, chegou. Nossa, ouviu. Olha, 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 qual é a câmera que eu mostro? Olha. Eu quero é bolacha também. Tô fazendo entrega em delivery. A gente como doce, como salgado. E toda Natal. Toda Natal. Olha aí, ó. Belo Apetite. Chegou mais outro negócio. Eu vou abrir esse aqui, que esse aqui eu vou levar tudo pra casa, que é tudo na meu. Coitado de você, ó, aqui, ó. É, conversinha essa. Olha, pra mim, ó. Pera aí. Pera aí, o que? Minha gente, eu amo isso aqui. Cadê? Cadê? Jura que vai comer só ele. Jura, ó, a cara dele. Jura que vai comer só. O que é isso, senhor? Deixa eu olhar. Vou comer também. Olha. Eu amo isso aqui. Isso aqui é a calda da minha torta, que eu vou comer sozinho, entendeu? Vai demais. Vai comer sozinho. Entendeu? Sozinho. E aí, ó, 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 ó. Pera aí que eu vou abrir. Eita, Belo Apetite, arrasou demais, viu? Muito. Gente, o bolo, a torta. Olha, eu vou mostrar pra vocês a capacidade. A torta de lá. É aqui, Jó, aqui, nego. Qual, é? Qual? Cadê? Sobe a câmera. Essa aqui, olha aqui, olha. Gente, com morango. Vocês têm noção? Ela mandou especialmente pra mim, que foi com morango, que eu gosto, trufado com morango. É meu, Sandra. Sai, Josmar, sai da frente. É meu, tudo meu, ó. Tem outro também. Deixa eu mostrar. Esse aí é o seu, viu? O de morango é meu e de Nayara. Não, vem com essa não. Cadê? Mostra aqui, câmera. Tá vendo, Belo Apetite? Câmera? Cadê aqui, ó. Olha, tudo meu. Esse aí é o dominó. Você quer recheio, Brasil? Belo Apetite. Esse é o dominó, viu? Eu seria. A capacidade do bolo. Esse é maravilhoso. Esse é maravilhoso. Todos. Na verdade, Belo Apetite arrasa demais. Ah, eu amo. O sabor é maravilhoso. Ah, também tem a capacidade do açaí da serra. Josimar, o que pastel? Tá no delivery? Também está, de Macaíba. Pastel é maravilhoso, viu? Ah, foi mais que recheio. Ah, maravilhoso. Que pastel, tetel, tetel. Vamos lá, Robinho. Fui bater em Macaíba pra comer o que pastel. Evely Fruit. Evely Fruit. Viver saudável para viver bem. Eita, Evely, é verdade. Eu já quero, viu? Um sorteio. Pra me ficar bem. Vai ter um sorteio de Evely. Vai ter um sorteio, é. Que massa, gente. Olha aí. Sigam a Evely. Viver bem. Não, viver saudável para viver bem. É verdade, viu? Eu estou precisando, porque eu estou comendo muito. E é? Nessa quarentena, meu amor. Não sei como você não me esculhambou. Imagine eu. É porque você está dando de bonzinho, que está ao vivo, né? Imagine eu. Nos bastidores, você acaba com a minha vida. Eu queria que a gente está assistindo ali. Algum... Para, Jacimada. Surige um plástico. Estou assistindo aí. Coitada. Eu fiz na sombra. Eu fiz na maquiagem. Nos mais abeixalhados, gente. Fica fechando com a minha cara. Agora arrumado. Deixa eu mostrar para vocês. Bem arrumadinho. Menina bem arrumadinho, é? Estou morta. E eu aqui, muito bem sentada. Câmera dois, é? Aqui. Aqui. Essa aqui. Menina. Olha, menina. Para, menina. Já estou com vontade de comer. Vai. Olha, olha. Bela. Arrasa demais. Vai. Bora de música. Vai que eu vou levar. Bora que o povo quer ouvir música. Bora. Bora. Eita. Essa aqui. Ainda vou gravar um CD, um clipe com essa música. Só que eu lembro, meu Deus. Dá pra ver que já não sente mais nada. E que no toque em ti, já não tem mais graça. Eu sei que dizem que a verdade limita. Mas é verdade que já não me ama. Tá. E do poquê da prisão na mentira. Será que dá pra esquecer? Na minha cidade nessa hora. Eu peço que tu me dá. Eu peço que... Que dá pra esquecer. Na minha cidade nessa hora. Eu peço que tu me dá. Eu peço que... Por favor, mente pra mim, que ainda sou o homem dos teus sonhos Por favor, mente pra mim, que nunca vai me abandonar Por favor, mente pra mim, que ainda vivo dentro do teu peito Por favor, mente pra mim, que quando diz que não me ama, estás a brincar Dá pra ver que já não senti mais nada E que no toque antes já não tem mais graça Eu sei que dizem que a verdade liberta Mas é verdade que já não me ama E tô porque tá feita na mentira Será que dá pra esquecer? Será que dá pra esquecer? Por favor, mente pra mim, que ainda sou o homem dos teus sonhos Por favor, mente pra mim, que nunca vai me abandonar Por favor, mente pra mim, que ainda vivo dentro do teu peito Por favor, mente pra mim, que quando diz que não me ama, estás a brincar Por favor, mente pra mim, que ainda vivo dentro do teu peito Por favor, mente pra mim, que ainda vivo dentro do teu peito Por favor, mente pra mim, que quando diz que não me ama, estás a brincar Por favor, mente pra mim, que ainda vivo dentro do teu peito Essa aqui É o lançamento que vou gravar pra mim Dá pra ver que já não sente mais nada Ei, Robinho Minha, que música linda Não, tô muito... Robinho, tô muito bem sentada aqui, viu Não se mostre, não Robinho Minha, eu passei tanto blanche na cara que eu tô bem rosinha Esse é pra dizer que eu tô saudável Toda hora dentro de casa, tu é amarela Só que é uma maquiagem, meu amor E eu no meu caso, eu tô assim Correto Correto, correto 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 Cachaça, Samanaú de Caicó Eita, tô tomando a vodka aqui Maravilhosa, viu Temos quanto tempo, hein, Robson? Dez minutos, é? De quê? De live? Quinze minutos? Quis minutos de live? Dá pra ver ainda o pessoal? Mandando recado? Vamos interagir com o público, né, Sandra? Porque é importante A gente não tem, assim... Gente, a gente não tem... A gente não tem contato diretamente com vocês Porque a gente aqui é só pelo telefone A gente não pode ficar aqui pelo telefone Porque vocês vão ver a gente no telefone Não tem como... Amo muito vocês Anderson Lopes Gostoso Gostoso Amo tu, nego Alô para Jardin Nelson Películas Sou fã de vocês Obrigada pelo carinho, Jardin Nelson Películas Vou passar com o meu carro lá pra você botar a película, viu Eu adoro vocês, amigo Tony Rodrigues Beijo Tony, beijo Gente, muito obrigada pelo carinho de vocês Já está chegando, né? Falta 15 minutos, né? Falta 15 minutos ainda Dá pra botar uma Sandra aí, né? Sinara e Marcos Sufista Marcos, Sufista Beijo Obrigada pelo carinho O que é, Robinho? Menina, Robson, dá um trabalho Não, então tem um plebeca aí meu Vamos agradecer A nosso amigo Robson Robson, obrigada pela parceria Deus te abençoe você e sua família Robson vai estar comigo quarta-feira Robson tem todas, né? É, Robson é a capacidade Quando eu fiz um... E é? Quem disse isso? Boquinha disse isso? Boquinha batera, beijo É sério isso, né? Estou morta Ah, foi Maria Após que live maravilhosa Já quer me levar também? Eu vou na hora, onde é? É pertinho? Só em Seramirim Ah, pertinho, rapaz Dá pra ir Os besteiros Olha, pra vocês verem Posso levar minha cachaça São Anaú? Pra vocês verem, gente Como é importante a gente se unir Nesses momentos A gente que é artista A gente tem que se unir Principalmente os artistas Daquias locais Como a menina falou A gente não pode pegar na mão Mas aqui a gente pode A gente tá sempre junto A gente tá convive E assim Eu quero dizer Que não tem melhor nem pior É verdade A gente tem que ajudar um outro Agora é o momento Da gente dar as mãos Mesmo distante Mesmo sem poder Mas a gente tem que ajudar O próximo Sempre Eita Josimar Vicente Beijo É sucesso Tô ligado Meu xará Seu xará Seu xará Lá de Pernambuco De Recife Galera de Recife Vixe, o pessoal de Serra Talhada Também tá nos curtindo O pessoal de São Paulo Rio de Janeiro Minha prima Nayara Natália Tinha gente que tava pedindo O Juan pediu pra me cantar A Ânsia Tem Ânsia? A gente vai ficar devendo Tanta música a vocês, gente Mas na próxima Com certeza a gente canta, viu? Porque a gente tá fazendo Um playback também Fica bem complicado Não é óbvio Mágica Mágica Tinha tava pedindo Parece mágica Essa paixão me aquece Todas as estações Não sei o que fazer Parece mágica Nascemos um pro outro A lua e o mar O sol do amanhecer Nada conseguirá mudar As nossas vidas já Foram traçadas Pra sempre eu serei A sua amada Ai, gente, obrigada Lindo Bora Tietchan Hopi Deixa disso Eu nasci só pra te amar Você sabe muito bem Que eu vou voltar Se a saudade Te queimar mais que o sol Vou sentir o mesmo sol Em mim também Eu sobrevivo deste amor Não tem como disfarçar E só escrito em meu olhar O paraíso é uma flor Com o meu pé do alasmeio Faço olhar no céu azul E dizer I love you Amor Quando eu te falo Esse é meu coração É pra valer Amor Dentro dos meus olhos Estrelas Só pra você Eu paro a sério Eu paro a sério O que ela me diz Será agora Eu paro a sério Eu paro a sério Eu paro a sério E chamando E chamando gritando Cagando de casa Eu paro a sério Eu paro a sério Esquecer tudo E retornar Eu paro a sério Eu paro a sério Eu paro a sério Eu paro a sério Aqui Solta Bora Vai Só Joga O vento levou O vento vai levar a gente Já já Leva o coronavírus Por favor Leva o coronavírus Leva a gente Vamos Deixa eu ver Que você se foi Eu não consigo mais ouvir Eu não consigo te esquecer Tá faltando alguma coisa em mim Porque uma parte está aqui E a outra ficou com você Um pedaço do meu coração A estrada ficou O vento levou Não me deixe nessa solidão Você não sabe o que você É para mim Volta E solta Sozinho Se for preciso Eu lago tudo E vou te amar Chega Chega De rolar na cama Eu não quero mais um travesseiro Travesseiro em seu lugar Volta 13 de maio Sem querer Eu só penso Eu já Eu só penso em te amar Não deixe meu coração Viver sem você Nessa solidão Por quantas vidas passar É tão forte o amor que renascerá Não deixe o meu coração Viver sem você Nessa solidão Por quantas vidas passar É tão forte o amor que renascerá Josi Massuba Sandra Fernandes Uau! Eita coisa boa! Meninas, vem ensaiar, ó! Arrasou! Espero muito que vocês tenham gostado, gente Muito obrigada pelo carinho de vocês Pela presença de vocês Pelos comentários Falta 10 minutos Falta 10 minutos ainda, tá? Que a gente ligassem com vocês Ligue não, porque eu sou meio perturbada mesmo Sou meio doida Ô Robinho DJ Robinho Solta, Robinho Qualquer uma, vai Ah, Robinho O que é? Sim É porque aí tem que ser no teclado Bora Fala combinar com ele, vá Só quero um homem Que me dê carinhos E viva só pra mim Da minha diva Valkyria Santos Tô querendo encontrar um homem Romântico Que me mande flores e bilhetes Rejane Romântico Rejane, só tu vem pra ficar pagando esse mico Marcos Beijo Marcos no canal NMP Tudo é all you É verdade Beijos da Valentina Show Canal NMP Beijo, gente Obrigada pelo carinho Quem quiser gravar sua live Fala aqui com a galera do canal NMP Tá bom? Tem que respeitar essa capacidade Repertório top Uh! Coisa boa, gente Obrigada Obrigada Só comentários positivos Precisamos disso Se você tiver aquele comentário negativo Que não vai acrescentar em nada Não precisa comentar Tá bom, bebê? Comenta só coisas positivas Que nesse momento que estamos vivendo Só precisamos de energias positivas Tá bom? Beijo Obrigada pelo carinho de vocês Josimar? Vamos Tava ok Tava organizando a lei Não era? Tô descansada aqui Combina lá com ele Eu queria ser mais que um amigo Mas porque não me entendi Quando fica deprimido Me deixaram com vocês E me contar suas aventuras Com seus casos antigos Eu fico calafis Eu fico calafis E não ligo Pra não te perder Se mirando ao gosto Vai ver as lixas marcas no sorriso Baby, mais que a luz Nas estrelas Ah, meu universo Ah, se eu puder ter a chance Ah, que eu já dou todo o seu amor Eu vou perecer Tenho medo que talvez descubra Simplesmente me goste O que sabe é só o sonho Traz-se pra mim Eu sei tudo sobre o teu passado E do espaço O amor maior É o meu presente Calada Calada Se mirando os olhos Vai ver Falar é quanto Pra quem quer mais Baby, mais que a luz Ah, minha rainha é TT Pessoa dia 10 Sem live do circuito musical Baby Ah, eu já dou todo o seu amor Vai cantar a voz em mim Begando todo o seu amor Perecer Vamos lá Vamos no salve, Deus Vamos andar nesse momento Tudo que não presta Escolar na vida No salve, Deus Assim, ó Salve, Deus Salve, Deus Salve, Deus Salve, Deus Vai lá Salve, Deus Vai embora E sai da minha Sai, coronavírus Coronavírus, vai embora Vai Vai embora Passa a favor Por favor, pra deixar a gente ficar livre, coronavírus Vai embora Vai embora E sai da minha vida De uma vez nos deixa em paz Vai embora Vai embora Passa a favor De esquecer De tudo que a gente fez Eu não preciso me humilhar Para você Eu não aceito Que você me fez sofrer Humilhação Desilusão Percepção E abalou Meu excesso de mulher Eu não entendo Como pude ser capaz De ferir meus sentimentos De perder A minha voz Você é do tipo Que se arrasta Se unia Se arrepende E volta Já pode ir, viu Já pode ir, coronavírus Vai, vai Sabe, Deus Nossa, Deus é isso Que tanto é bom Quanta coisa linda Ai, coisa boa Que é, Robinho DJ Robinho Menino, que é isso? Clínica do Mega Real Diz, Robinho, vai, joga Calou, né? Joga que o povo quer música Joga, vai É, vamos Pediram tanto essa música Para a gente cantar Sério? Eu lembro ainda Vai ter que lembrar, viu Hoje, Josi, mas tu também Viu, se eu esquecer Tu me lembra Da época do forró dos balas, né? A gente fazia calcinha preta, né? Calcinha preta Eu sabia que tu ia lá Ferrar comigo hoje Por isso que eu trouxe logo Um litro de Desculpa Deu com medo Vai Vai, Robinho Robinho A dor que me invadiu Desde que você partiu E fugiu de mim Você fugiu de mim Como posso acreditar Nas frases lindas Que você me falou Nossa amiga Ana Gouveia Um beijo, Ana Jura de amor Minha amor Não quero mais ouvir Nenhuma explicação Você quer confundir Meu coração Sem mentir Eu acho que te amo Mas com tantas mentiras Deixe-me amar um pouco mais Sem mentir Eu acho que te amo Me deixe tirar suas dúvidas Amar você Amar você Escute aqui Uh! Toda dor que me invadiu Desde que você partiu E fugiu de mim Você fugiu de mim Como posso acreditar Como posso acreditar Nas frases lindas Que você me falou Jurar de amor Não quero mais ouvir Minha explicação Você quer confundir Meu coração Sim, mentir Eu acho que te amo Mas com tantas mentiras Deixe-me amar um pouco mais Sim, mentir Eu acho que te amo E deixe tirar suas dúvidas Amar você Escute aqui Porque você Não me conta logo O que aconteceu Se tem alguém Se já errou Yeah Escute aqui Não é assim Se eu fizer o mesmo Sei que vai sofrer Não vem Pra me dizer Que eu não avisei Eu não avisei Sim, mentir Eu acho que te amo E deixe tirar suas dúvidas Deixe-me amar um pouco mais Sim, mentir Eu acho que te amo Tira suas dúvidas Amar você Amar você Sem mentir Eu acho que te amo Sem mentir Eu acho que te amo Amar você Amar você Amar você Mais uma música Que o povo quer Música É nego Vai Ah é É lógico O povo está curtindo Bebendo Brincando Eu mesmo estava Tomando o meu olhinho Toda indivídua Antes de terminar Eu quero agradecer A todos os parceiros Temos que agradecer A verdade Agradecer Aqueles que me ajudaram A pegar com a mão E dizer Vai dar certo E quando eu fiz O convite E quando eu convite A Sandra A Sandra fez Me amovou na hora Então lógico Eu estou doido Se você não me convidasse Eu estava na sua cara E vinha Você sabe que isso é muito importante E a Sandra já fez Parte de outro projeto Que foi o boteco delas Que isso Recardou Alimento para as pessoas Foi mesmo Uma tonelada Tem muita gente Fazendo live para isso Para poder O outro Tem aí Mais uma noite Sem fome Então vamos ajudar Todo mundo Quem puder ajudar Quem quiser nos ajudar Também Nosso patrocinador O meu Na verdade Dental clínico É o nosso 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 patrocinador Meu cabelo Belo apetite Belo apetite Que trouxe os doces Maravilhosos Salão boniteza Que fica no satélite Que está atendendo O meu é clínica Do mega ré Açaí Tem um açaí Açaí na serra Que é o açaí Que é o puro Que eu amo Que ele bota com coco O verdadeiro O coco Que tu ama né Que tu é chato É Para tomar açaí Tem que ser Açaí na serra I love São mais de estúdio Dental clínico Eu já falei Massa de curtu NMP NMP Gente Canal digital Você quer fazer Sua live A capacidade Entre contato NMP É top As pressas por favor Bora Rafa Ramos DJ Robinho Puxa qualquer um Então Está no finalzinho Já está no finalzinho Já Vamos fazer Chegamos ao nosso horário Então vamos fazer Tudo vai ficar bem né Tudo vai ficar bem Gente Sandra mais uma vez Não Não vem com o negócio De agradecimento Quando quer não Tudo vai ficar bem Vamos ter fé Bora Evelyn Fruit Vai ter um sorteio também Tá Viver saudável Para viver bem Evelyn Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Joselar Silva Eu sei que tudo vai ficar bem E as minhas lágrimas vão secar Eu sei que tudo vai ficar bem E essas feridas vão se curar Valeu gente Obrigada amores Obrigada pelo carinho de cada um de vocês Que Deus me abençoa É tudo que eu já pedi Eu vesti os olhos e pedi Para quando abrir a dor não estar aqui Mas sei que não é fácil assim Mas vou aprender no fim Minhas mãos se unem para que Tire Na hora meu amor um beijo Tudo vai ficar bem E as minhas lágrimas vão se Minha fã Kátia Kátia Mello Beijo meu amor Kátia Henrique beijo Cunha Beijo Eu sei que tudo vai ficar bem Cunha O que eu já pedi Eu vesti os olhos e pedi Para quando abrir a dor não estar aqui Sei que não é fácil assim, mas vou aprender no fim Minhas mãos de olho para que tire do meu peito que é de ruim Vou dizer que tudo vai ficar bem, minhas, minhas lágrimas vão secar Tudo vai ficar bem, minhas feridas vão se curar Se recebo tal, que nem vou por amor Se recebo tal, que nem vou por amor Enquanto nós não percebo, nós percebo que sou inteiro de Deus Se recebo tal, que nem vou por amor Obrigada, gente! Deus abençoe a cada um de vocês! Obrigada, gente, por estar aqui! Obrigada, toda turma de casa! Marcos, beijo! Cris! Beijo, Cris! Querida, tudo que eu já pedi Eu fiz os olhos e pedi Para toda vida, a dor não estar aqui mais Sei que não é fácil assim Mas vou aprender no fim Minhas mãos de olho para que tire do meu peito que é de ruim